A lenda do cabeça de cuia é uma lenda popular nas regiões do Maranhão e Piauí Há várias versões de lendas que envolvem a figura do cabeça de cuia Em uma das lendas mais difundidas, trata-se da história de Crispim Um jovem pescador que morava às margens do rio Parnaíba De família pobre, Crispim vivia sozinho com a mãe Enfrentando adversidades por conta da escassez de peixes no rio e em épocas de enchente Segundo esta lenda, certo dia Crispim saiu cedo para pescar Mas não obteve êxito em sua empreitada Sua mãe, compadecida com a situação, pediu à vizinha algo para que pudesse fazer o almoço de seu filho Porém, a única coisa que lhe foi oferecido foi um osso de boi Com o qual a mãe de Crispim fez uma sopa rala, sem carne Com o osso apenas para dar gosto à água, misturada com farinha Ao voltar cansado e frustrado da pescaria, Crispim se revoltou ao ser servido com aquela sopa de osso Em meio ao clima conflituoso de discussão, ele atirou o osso contra a própria mãe Atingindo a mesma na cabeça e a matando quase que instantaneamente Antes de morrer, a mãe lançou uma maldição em Crispim, o transformando num monstro horrendo Tomado pela culpa de ter matado sua própria mãe, Crispim desesperado correu para longe dali Enquanto corria, sua cabeça começou a crescer como uma enorme cujuba E a partir de então, ele ficaria vagando entre os dois rios que percorrem longos quilômetros e se encontram em Teresina Sua sina é vagar seis meses pelo rio Parnaíba e seis meses pelo rio Poti Segundo a lenda, Crispim só será libertado da maldição quando conseguir devorar sete marias virgens Alguns moradores de regiões ribeirinhas afirmam que o Cabeça de Cuia, além de procurar as virgens Assassina os banhistas do rio e tenta virar embarcações que passam por ali Outros também asseguram que Crispim, ou o Cabeça de Cuia, procura as mulheres por achar que elas, na verdade, são a sua mãe Que vieram para o rio Parnaíba para lhe perdoar Porém, o que é inegável, é que tal figura monstruosa, assombra muitos pescadores e mulheres que frequentam os rios O que é a minha mãe, é que a minha mãe, é que é uma mãe e a mãe e a mãe